Bebe, pra fora meu lança, beber meu goró Caralho pirã, a joelha e manda Pra mim é bocã, cuidado com o dente Um prazo na rã Começa a manhã Começa a manhã Quer pôr depois sem amor? Toca, teca, é boa Vem pra cá sem sentimento Já não é bonita Aí quando me vê, vira o olho Tá possuída a cadela Pequizinho do maluco Tudo começou, tudo começou, tudo começou, tudo começou Vai ter que descer, vou me segurar Sente não me encarar, senão vou me apaixonar É só por você, a lua estourar Que as estrelas vão me encarar Vai ter que descer, vou me segurar Se ela queira, vai ser tapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Quando elas veem o DJ DNA A cheira é o bicho Tô de lançar na mão Tá em cheira de pia De marinha de maldade Tudo que eu quero é só escolher Tô velando tipo o vulgar Só jogo pra passar de fase Tira a roupa, curte a vaga Deixa sentir mais o povo com você Senta aí, me toma vontade Que nem Guindachi vai tirar você Porra, lindo, você segue Gosto quando eu fico até tarde Rola, pareça a canagem Sei que você não consegue esconder Mamacita, mamã que é uma delícia Foda a nossa salarista, baby Que coisa tu faz dizer, deixa crescer Mamacita, mamã que é uma delícia Me pede e foge da polícia, baby Que coisa tu faz dizer, deixa crescer Tá se garantindo muito Sobe o morro e vem Na base eu te mostro Que o neném não é neném Ele te bota Ele te soca Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Tranquilão fumando um do bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, tenha só me seguir Mamama, mamama, baby